Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana, sou do blog Contos e Encontros e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu estudei de graça nos Estados Unidos. Você sabia que isso existia? Não? Então fica aí até o final pra você conferir essa dica que é de ouro, beleza? Bom, vamos lá. Sem muita enrolação, eu vou falar como é que você pode estudar nos Estados Unidos gratuitamente, sem pagar nada pelo colégio, tá? Então, vamos lá. Eu tô aqui com o meu celular, porque eu já fiz um post no blog sobre isso. Eu vou deixar linkado aqui embaixo se você quiser mais informações e eu vou resumir aqui pra vocês as informações mais importantes, beleza? Pra começar, a primeira coisa que eu quero falar é que não tem em todos os estados ou todas as cidades e você vai precisar pesquisar um pouco, tá? Bom, quando eu tava procurando sobre esse tipo de curso, eu vi que normalmente eles são dados por City College, ou seja, são tipo faculdades dos Estados Unidos e alguns também são dados por igrejas, então você também pode olhar em igrejas do bairro pra onde você vai. Então a primeira coisa que você precisa é pesquisar City College Atlanta, Boston, ou lugar que você vai, ou colocar até mesmo mais específico, né? Exatamente a área onde você vai estudar. No meu caso, eu estudei no City College em Chicago, eles abrem vagas por período, então esses períodos eles são junto com as trocas de estação, então eles abrem toda primavera, verão, inverno e outono, e é totalmente de graça. O que você vai precisar pra fazer a sua matrícula é uma identidade, pode ser a identidade do Brasil. Eu não quis levar o passaporte porque alguns sites falam que você não pode se você tiver com visto de turista, tá? E essa parte é um pouco polêmica, vamos dizer assim, porque eu conheço pessoas que se matricularam tranquilamente com o passaporte e visto de turista. Só que se você entrar no site, você vai ver que esse programa, ele é feito pra quem tá realmente morando fora e tem a língua como barreira. Então normalmente são pessoas que se casaram com americanos, ou foram a trabalho, mas um trabalho que não exigia tanto inglês, português, então de repente é um trabalho que você precisa falar português. E é realmente uma criação do governo que busca ajudar essas pessoas que têm a barreira da língua inglesa. Então teoricamente, se você olhar por esse lado, não teria porquê um turista estar fazendo esse curso, tá? Porém, a escola, ela vê a parte de querer ensinar. Então assim, eles não se importam muito se você tem ou não o direito, né? Eles querem te ensinar o inglês. E tem muitas aulas. Em Chicago, tinha algumas turmas que eram mais difíceis de conseguir aula, mas assim, tinha turma no sábado, tem turma à noite, então assim, tem muitas opções. Outra coisa importante de dizer é... Foi exatamente assim, gente. Explicando um pouco o meu processo, eu cheguei lá, dei a minha identidade, eu preenchi uma ficha e depois eles me mandaram pra fazer uma prova. E aí eu fiz essa prova, depois eu fiz uma prova oral e uma prova escrita, que era uma redação. A primeira foi no computador, então era só múltipla escolha. E daí eles falam o nível que você deve cair. Só que o seu professor, ele também pode te trocar de nível. Então se ele achar que você tá muito cru, né? Ficando pra trás. Ou se ele achar que você é muito avançada, ele pode trocar o seu nível. Então eu comecei no nível 3 e eu acabei trocando pro 4. Porque o professor achou que seria melhor pra mim. No iniciozinho do 4, eu confesso que eu fiquei um pouco perdida. Mas depois eu consegui ir muito bem. Então realmente o 4 era pra mim, assim. Ele me forçava um pouco, mas eu não ficava totalmente perdida. Ao mesmo tempo eu não levava nas costas, igual o nível 3. Todo o material, ele é da escola. Eu sei que algumas escolas, elas dão material. Mas não foi o caso da minha escola. Eu estudei na Truman College, mas em Chicago tem mais 8 City College, se eu não me engano. 8 ou 7. E eles não dão material, livro, nada assim. Mas você usa o livro na escola. Você só não leva ele pra casa, não fica com ele. Porém, eles dão todo o material impresso. Então você leva cópias do material, do livro. E pra poder fazer os deveres de casa e tudo mais. E é um curso como um curso de inglês. A diferença é que aqui no Brasil, né, a maior parte dos cursos de inglês que a gente faz, eles são... As pessoas falam em português, né, por muito tempo. Às vezes só pra tirar uma dúvida e tal, mas falam em português. E lá não, eles vão falar só em inglês o tempo todo. O meu curso, ele era de manhã. Então eu fazia de segunda a quinta, de oito a meio-dia. E o colégio em si, ele também dá diversas atividades que você pode fazer. Então assim, eu vou falar de alguns benefícios que eu tive no Truman College. No colégio que você for, pode ser diferente. E pode ter até mais coisas, né. Eu vou dar um exemplo aqui no final de um City College que um outro colega meu foi também em Chicago que dava ainda mais opções pra ele, tá. Então eu vou olhar aqui no celular porque eu vou ler pra vocês esses benefícios. Bom, a primeira coisa que eu esqueci de falar. Esse curso é denominado Adult Education, que seria educação adulta. E ele pode levar o nome de ESL ou ESOL, tá. E a diferença é, a primeira, né, ela significa English as Second Language, né, que seria em inglês como segunda língua. Ou English for Speakers of Other Languages, que seria em inglês pra nativos, né, de outras linguagens, outras línguas. E o que eu falei aqui é que, assim, como que funcionam, né, as aulas nesse City College. Nesse que eu fiz, tá, e eu vou frisar bem que a diferença é o que eu fiz, porque eu sei que existem diferentes. Mas no que eu fiz, as aulas, elas são mescladas. A gente tinha exercício de leitura, escuta, conversação, dinâmica de grupo, prova, redação, gramática. Então a gente tinha tudo misturado. Em outros City College, eu sei que às vezes eles fazem separado por módulo e por tipo. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele estuda em um outro City College, que ele tava em uma aula de conversação em um nível e na gramática em outro nível. Então ele fazia essas aulas separadamente e, assim, ele conseguia medir mais ou menos aonde que ele tava em cada habilidade. Bom, em Chicago, atualmente eles têm seis City College que oferecem o ESL totalmente gratuito, tá. Ele é isento até de taxa de matrícula, então é só você chegar lá e se matricular, fazer o seu teste e começar o seu teste de nivelamento e começar as aulas. Eu vou deixar aqui embaixo o post linkado, onde tem todas as informações de nome do colégio e tudo mais. Então se você tem interesse de ir para Chicago estudar, você pode olhar aqui embaixo. A duração de cada módulo é mais ou menos três meses, então tem uma variação, mas normalmente é de dois a três meses cada módulo. Então, assim, eu fiquei seis meses e fiz dois módulos completos. E aí vamos lá falar um pouquinho dos extras que eu tive no meu colégio, tá. E é importante que ao começar no City College, você pesquise, fale com outros alunos e até mesmo com a secretaria sobre o que mais você pode fazer para aprimorar o seu inglês, o que você pode fazer dentro da escola, quais são os lugares que você tem acesso, as aulas extras que você tem acesso ou qualquer coisa que você tem acesso dentro do campus da faculdade. No meu caso, no Truman College, eu tinha acesso a aula particular com o tutor até duas vezes por semana de 50 minutos cada aula. Então, além da aula de segunda a quinta, eu tinha uma aula particular com o tutor por 50 minutos duas vezes na semana, ou seja, praticamente duas horas a mais de aula e que você pode focar no que você quiser. Então, no meu caso, eu focava na conversação. Então, eu passava essas duas horas só falando com o professor em inglês. Além disso, lá também tinha aulas de conversação de segunda a quinta, duas horas por dia pela manhã. Tá, então, além disso tudo, tinha aula de conversação em grupo. Então, se eu quisesse fazer mais duas horas de conversação em grupo, todo dia eu poderia. Além disso, também tinha aula de conversação à tarde, porém, duas vezes na semana e uma hora. Então, tem duas horas de conversação em grupo, mais duas horas de conversação individual com o tutor, mais duas horas de conversação em grupo com o professor. Na Truman, eu também tinha a Academia de Graça e eu não usei, porque a gente é daquelas, né? Mas a Academia de Graça é totalmente aberta para qualquer aluno. Além disso, tem descontos em museus, cinemas e algumas atrações, por conta da sua carteirinha de estudante que você recebe. Lá também tem um mercadinho, né? Eu esqueci o nome agora que eles dão, mas é um mercadinho que ele ficava aberto duas vezes na semana, onde você podia pegar mantimentos para a sua casa, como leite, frutas, enlatadas e tudo mais. Então, eles abriam esse mercadinho duas vezes e quem quisesse podia entrar lá e pegar o que precisasse. Além disso, o colégio sempre fazia festas com comida e música liberada, tá? Isso não acontece sempre, mas por diversas ocasiões eles fizeram por alguns motivos específicos e foi bem legal. Além disso, eu coloquei também aqui uma coisa que eu achei bem bacana, programas pontuais, né? O que eles fazem é... no ano passado eles fizeram uma semana de conscientização. Então, nessa semana eles estavam dando camisinha, masculina e feminina, lubrificantes, remédios, diversas outras coisas. E também oferecendo exame gratuito para toda e qualquer doença. Então, você podia fazer exame de AIDS e diversas outras doenças transmitidas através do sexo. Além disso, a pessoa também poderia fazer um exame de gravidez, se tivesse a suspeita de que poderia estar grávida. Então, bom, acho que eu falei tudo sobre como estudar nos Estados Unidos de graça, tá? Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar no comentário e eu vou responder, tá? Além disso, uma dica que eu queria deixar para você é leve o seu aprendizado para fora da aula. Então, se você se dispôs a passar um tempo fora de casa e ir estudar inglês, estude inglês também nos períodos em que você não estiver dentro da sala de aula. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença no seu aprendizado, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa vocês podem deixar no comentário aqui embaixo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.